A gente começa o Balanço Geral mostrando imagens feitas na manhã dessa quarta-feira. Tá vendo aí, ó? Essa aí é uma operação da Polícia Militar de Meio Ambiente que foi realizada nos bairros de Lourdes e pela vista em Governador Valadares. Aí, ó. Mandados judiciais foram cumpridos, né? Em três endereços. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 100 pássaros da nossa fauna, né? Chamada fauna silvestre. Várias gaiolas e um alçapão. É. Olha lá. Quantidade de coisa. Uma pessoa foi conduzida para a delegacia, né? Mais detalhes você confere ainda nesta edição do Balanço Geral. Se der tempo aí, pessoal, material, vocês me chamam aqui, tá? Mas se não der também, vocês não ficam acelerando demais, não. Porque o Saulo mostra logo mais no MG Record. 6,55. Não deu tempo aqui? O Saulinho mostra lá, com certeza. A audiência fiel da TV Leste não fica sem informação, né?